Salve, rapaziadinha! Como que vocês estão, mano? Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir um favor pra vocês, pra vocês seguirem o canal do Caio, certo? Vou estar deixando o link aí na descrição. E é nóis! Tamo junto, rapaziadinha! Bora pro vídeo! Salve, rapaziada! Como que vocês estão, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o react de hoje, eu trouxe aqui novamente a Adriele, certo? Oi, gente! Ela acabou de criar o canal dela aqui de react. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, certo? Vão lá, confiram e se inscrevam lá, certo? Qual que vai ser o react de hoje, amiga? Amiga, vai ser dá pra ser do Jonga com a Buda! Eu tô muito, muito obrigada! Gente, a Buda! Sou muito com ela, gente! Tipo assim, eu acredito que seja... E ela participou também, né, no quesito do meu trabalho musical, quando eu comecei. Eu acho que a gente começou meio que juntas também. E quando eu tinha o canal da Altamira, então eu postei, né, o trampo que bombou muito. Então é uma honra demais ver ela crescer, ver ela estourar. Então eu torço muito por ela, ela sabe disso, eu sou muito, muito fã dela. E, mano, Jonga e ela, caramba! Eu não sei nem como reagir. Jonga, gente! Fit Jonga, gente! Vocês tem noção? Então é isso, bora lá pro react sem enrolação, certo? Um, dois, três e... Foi! Meu Deus! Mas eu sou muito fã dela. Já deu pra ver que o clipe vai ser diferenciado, né? Olha o começo. Nossa, olha ela, mano! Tipo, tá ligado? Tô! Nossa Senhora! Olha o caro que tá! Eu vou chorar, tô muito empolgada. Eu vou chorar, tá ligado? Ela é brava, o que? Será, amiga? É, a Budai é a melhor, hein? Mano, eu sou muito orgulhosa da Budai, né? Ela é a chamada, ela acha amar. Contra as estrelas bem louco, eu disse que adora. O que que falta pra você, mané? Falou, fecha as portas do passado, abro o peito e bora. Eu ando tão inseguro, nega. Suja o medo, é muito dedo na minha direção, sabe? Maior que o seu venço tudo cedo, é puro zelo. Essa parte... Ai, tô falando de um dia melhor. Não esquece. Mano, acho que vai ser o melhor álbum do ano, não tem como. Cara, é uma nota de cara. Tá lindo, tá bom. Gente, que isso! Olha a voz dela de fogo. Certeza que é essa, mano, porque tá muito boa. Será que é a melhor música do álbum? Será? Nossa, muito, 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 muito. Olha essa voz da Buda, gente. Meu Deus, meu Deus. Eu sou muito fã dela. Esquece, mano. Eu amo muito. Nossa, olha só a voz dela. Voz de sereia, né, mano? Nossa! Mano, ela é a melhor do mundo. Tá muito boa. Nossa, gente. Caramba. O melhor feat que eu não imaginava, não esperava, é isso, com certeza. Tipo assim, combinou muito, mano, muito. E eu torço muito pela Buda, mano. Não, a Buda era a melhor. Quero. Nossa, amiga. Ouvi falar que essa foi a melhor música do álbum dele, hein, gente. Será? Ah, e aí? Nu, 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 nu. Gente, é o que a gente tem pra falar, deixa comentar. Nu, nu, nu. Gente, eu tô de cara, de verdade mesmo. Eu não esperava por esse feat. Gente, eu não sei falar. Mas, tipo assim, eu tô muito feliz, sabe? Pela evolução aí da Buda, que ela canta demais, mano. Gente, ela canta muito. Eu sou muito fã dela, cara. Quem acompanha, ela não tem como. Sempre quando ele lança os álbum dele, tipo, as músicas são muito boas. E essa música realmente tá demais, gente. Nossa, gente, eu tô muito orgulhosa, sério. Eu tô, tipo assim, tô chocada, tô chocada. Porque a Buda, ela tem um talento, cara, muito bom. Sério, gente. Parabéns. Parabéns pelo talento, Buda. Jonga, você foi a melhor do mundo convidando ela, mano. De verdade. Foi um feat. Nossa, muito assertivo, mano. É aquilo, né? Errar nunca. Que ódio. É o feat do aluno, como que se fala? Da canção de amor, né? O feat Love Song. Eu amei muito. E é isso. Gostei bastante. Espero que vocês tenham curtido também. Beijo, Buda. Comenta aí embaixo nos comentários o que vocês acharam da música. Se vocês gostaram do feat. O que vocês estão achando do álbum, do Jonga, certo? E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.